Crianças, trouxe agora para vocês uma história, uma lenda sobre o folclore. Quem conhece a Yara? Dizem que ela era uma moça muito bonita e ela era uma mistura. Ora, ela tinha corpo humano e ora, ela tinha uma cauda de sereia. E então, conta-se a lenda que ela vivia com sua família, o seu pai e mais dois irmãos. E aí, chegou um dia que ela estava procurando, já chegou a hora, ela tinha ficado moça, já estava adulta, procurando um namorado para depois se casar. Mas aí, conta-se a história que ela ainda não encontrou esse namorado, mas que ela é apaixonada pelos animais da floresta. E ela, com o seu canto, encanta e enfeitiça os homens. Os homens vão escutando aquela música linda que ela produz e, de repente, eles ficam cegos. E esses homens, na maioria das vezes, são caçadores, pescadores, que vão fazer mal para os animais lindos. Então, ela, como é muito protetora da natureza também, a hora que vê aqueles pescadores jogando aquela rede para poder pegar os peixes, Ela começa a cantar e cantarolando, aquele canto vai indo, vai indo, vai indo, até que deixa os homens cegos. Quando vê os peixinhos, ó, pula da rede e vão-se embora. E conta-se também que ela anda pelos mares, rios, oceanos, do mundo afora. Cada pessoa conta-se a história de uma forma. É uma lenda? Cada um pode contar, acrescentar, tirar, alguma coisinha, não é mesmo? Então, hoje eu não trouxe uma história para vocês de livrinho, mas eu trouxe uma lenda que eu já sabia. Espero que vocês já conheçam essa história ou outras histórias da Yara de outros jeitos. Combinado? Se você souber de um outro jeito e quiser me contar, manda lá para a Tia Ana Cláudia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus! Um beijo, fiquem com Deus!